Música 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 Tá gravando já? Sem cortes, sem edição, grava eu aqui Oi pai Seguinte rapaziada, Toguro na área A galera curtiu, a galera aprovou Vídeo sem edição, sem Netflix Matheus, sem Netflix pra Youtube A galera quer ver o momento E vamos ver Aqui, acompanha as casas mais hypadas Vamos ver Mansão Pox Mansão das Pox Inclusive eu até mandei mensagem Toguro na mansão Pox E as Pox aqui na mansão tem uma troca Então galera, vai lá, Fideriza Quantos vídeos? Quantos acessos? A gente posta muito vídeo também Mas não mais que nós Mas tão hypados também, 80 mil risos, 100 mil risos É hypado Já vai lá galera, manda Mansão Pox Mansão Naroba, Cola, Fala com Toguro Mas a minha inspiração hoje atualmente É Loud Loud O nosso amigo Playhard É a mais hypada 9 milhões né, estamos longe disso Esse cara postou 1 milhão É admiração, é referência Mas Tem outra mais hypada também Nós somos meros mortais, somos meros pessoas humanas Então Então qual a diferença dessa mansão Dessas mansões pra mansão Maromba O único problema é que existe um influenciador que puxa o bonde Que representa tipo A hype, que seria o Toguro Se tivesse um Toguro Se você... Um outro... Um outro cara Se o... Algum outro youtuber vinha ali São 5, 6 youtubers e 1 milhão cada Então é difícil competir com esses caras né Muito difícil Então, mas tamo aí, somos meros mortais né Meros mortais Então vamos ver que que tá rolando Na mansão maromba essa hora Que horas são? 2 da manhã? É horário de 3 3 Exato, então aí quem vai puxar esse bonde Que é a nossa amiga Fala galera do canal Vou puxar o bonde O que que? O bonde O bonde O bonde Que horas são? Agora são... 5 pras 3 Sim, usa o Prox tá gente Tá funcionando não? É Prox Deixa eu ver seu pé Tem chulé ele? Não! Ainda... Esse... Não, não quero que tu veja meu pé ainda Mas tem chulé? Não, não tem E outra coisa Vou te prometer uma coisa legal Acabei de... Eu vou arrumar seus dentes Vou deixar ele com plaqueta de playboy Você quer? Ótimo É a residente brilhante Ai eu quero Agora Pra ontem Pra ontem Então eu vou te levar Na doutora Gabriela Vamos reformar a senhora É muito lida Vamos fazer a tatuagem no braço Vamos mudar... Não, vamos ver Fazer tudo Então vamos lá, puxa esse bonde Mãe, depois tu apaga isso Tá mãe? Vamos ter hoje um novo ângulo das filmagens É mais baixo Olha só pra ver como é mais baixo Olha a mesa cara Olha a mesa Vamos lá E a câmera muito pesada É tipo muito pesada É tipo muito pesada O que vai tá fazendo agora? 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 Olha o Doc Nossa, tinha cremezinho de abendoim Carlos Alberto Falou, falou Ah, obrigada Não vai cortar o cabelo do meu? Tá Não, não deu tempo Acho que Deu não Vamos colar em fechar hein Vamos visitar os quartos Nossa, vai acordar todo mundo Três Esse quarto aqui tem senha Então não tem como entrar Né? Obviamente Olha o que temos aqui A Sassá Olá O que que a Sassá está fazendo, Sá? Eu estou indo dormir Dormir nessas horas? Nossa Oi Aqui a Gabizinha Gabriela Olha só Que baixinha Levanta Dá licença Vai ajudar ela gente Bora lá Oi gente Eu sou a Baianinha Tudo bem? Vamos lá gente Vamos Vamos acordar as pessoas Vem, vem comigo Tá bom Você acorda aqui primeiro Oi Vamos primeira Vem Que horas são Sassá? Três Três horas Três da manhã O que que o povo faz Na mansão Às três horas da manhã Esse aqui tem que ficar quieto Que as meninas são pouco Shhh Que elas dormem cedo Ah já saiu do banho Shhh Shhh Oi Plantão notícias Oi Estamos aqui Plantão notícias Peraí Vem cá Agora Agora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu tenho que filar Mas tá gravando? Tá amiga Eu tenho que filar Esse aqui é o quarto dos meninos E aqui a gente tem o anão Oi anão Oi Agora é visão de baixo É a madruga da mansão O que que vocês estão fazendo essas horas anão? Agora eu vou me preparar para dormir Oi Onde que é a sua cama não? Minha cama era aqui Era? É E onde que é? Agora eu vou dormir no sofá hoje Ai Cuidado Deixa eu comer Vem meu Deus Dá meu tapeceiro aí vai Quem tá aqui? Dá meu tapeceiro Dá meu tapeceiro aí que tá embaixo Oi amado Se apresente para a mansão Oi Vocês vão dormir de conchinha Não Tapeceiro tá embaixo Que fruto Então Aqui É a cama da Sofia Essa aqui é a cama da Sofia Isto E o Paulo E o Paulo E o Paulo E o Paulo Eita porra Onde que tu vai dormir é louco? Ou não? Na sala Na sala? Mas não tem gente essas horas? Como é que tu dorme? Eu não vou para o pandade lá Ixi Maria Ali é o pintor Pintor dá um salve Aê bonitão Beijo Vamos visitar Outras pessoas Esse quarto É o meu Esse aqui é o meu quarto Ali tá a Dani Aqui a Sasa Tchau Essa aqui nunca dorme Essa geminiana Nunca dorme Oi Essa geminiana bonita Que nunca dorme Né? Eu tô editando meu vídeo Oh meu Deus Gente Segue ela lá no canal A Camila Representa teu canal? Meu canal tá Sabrina Caminhos Que meu Instagram também É a mesma coisa Então Essa aqui É a loirinha Loirinha bonita Da mansão Você tá muito boa de câmera hein? Eu gostei O ângulo aí tá massa? Tá Tá baixo Tá pesada a câmera Eu imagino Próxima pessoa Cara Como é que o anão Dorme no sofá? Diga E aí? Agora eu preciso que todos vocês Retirem Retirem Apague a luz Eu vou apagar a luz Eu vou dormir Você quer que eu faça uma casinha pra você? Não Assim ó Pera aí, pera aí Tem que botar a sua companheira Vai lá Não, você é só esse casão daqui Vai pra lá Vai, vai Vai dar uma cortina lá Vai lá Conhecer como é que é lá Que que Não faz isso com o cachorro não Não Mas tu não pode empurrar o cachorro assim Tá bom O senhor cachorro Dá licença Obrigado Tá Tardinha do meu vovôzinho Mate E aí? Onde é que é tua casa? Minha casa é do outro lado da rua Não, a minha casa não A casa onde eu estou morando ultimamente Mas a minha casa é em Copunas Ai meu Deus Olha isso aqui Olha como é que foi bom Ô, você já Sabe quando Na casa de vocês Tipo, antigamente Não tinha as almofadas E não construía uma Como é que se fala? Jangada? Um forte, né? Alguma coisa assim do sofá Cara, eu adorava fazer isso Sério Coisa maravilhosa E aí Marcos fala Eu tô me sentindo tão seguro Eu me sentiria tão seguro aí dentro Sabe o que que é isso? Que as pessoas aqui Fazem muito barulho E não dormem É verdade Mas a gente sempre tá trabalhando Sempre tá fazendo alguma coisa Que nem agora Tamo filmando essas horas No canal É Desculpa Anão morre na mansofa nova Asfixiado Não, dá sorte Oi? Asfixiado 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 Gente, como vocês sabem Anão não dorme no sofá Porque Não, hoje Hoje Amanhã tu vai pegar tua cama de novo? Eu vou bater E quem tá dormindo Você vai agredir mesmo Marcos Paulo? Marcos Paulo É Marcos Paulo Mas não é gostoso dormir aqui no sofá não? Eu gosto E aí? É que eu vou pegar o teste Tá bom Gente, ele tá bravo Nessas horas Opa 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 Oi meu amor Não, só que a Gente, presta atenção numa coisa Essa pessoa unha aqui é má E aquela pessoa unha ali Segura um pouco amiga Seguro Olha eu de câmera E eu A gente não dorme cedo Não dorme cedo Não dorme cedo E tem a Sayuri também A gente não dorme cedo Esse é o pior quarto Nós estamos no quarto da madrugada A gente é o quarto da bagunça É o pior quarto de Jesus Sabe aquela turma no fundo da sala de aula? Aqui É nós três E a loira A loira A loira do sul, né? Ela sofre com a gente, tadinha Tadinha, sério Ela tá dormindo A gente entra lá no quarto Mas a gente faz A gente tenta fazer o mínimo de barulho possível Mas é que ela tem um sono leve Eu sou Eu durmo Quando eu durmo apago Eu também Nada me acorda Pode bater porta Pode encender a luz Pode tocar música E o Rui Que a gente acorda cedo Não Ele acha que a gente acorda cedo Oh! Gente! Pega o ombro Pega o ombro Vamos entrevistar essa pessoa O que que ela acha Das moradoras dela no quarto? O que que você acha da Gabizinha Da Má E da Sabrina E da Sayuri no seu quarto? Em relação ao meu quarto? Não Posso falar? Pode Depois te corta A gente tava aqui falando que a gente tem dó Porque a gente fica preocupada com você Não vai detonar É É Eu ia falar isso, né? Não, mas as meninas são muito boazinhas Tem dia que eu tomo remedinho Aí eu doco Eu não vejo nada Mas tem dias que eu preciso acordar cedinho Que fica com cochicha no quarto assim E eu escuto tudo Então Então essas pessoas aqui já sabem o que vão fazer A gente já sabe A gente já sabe A gente já sabe Estamos complicados Tá vendo, né? E Lascou, você acha que ela tá dormindo pra nada Nossa Tá lá, ó Vocês acham que abandonam os irmãos de casa? Mas não, vocês encontram aqui irmãos também Olha aí, ó Essa é a nossa irmã mais velha Dando exemplo pra nós Netan Oi, amor Boa noite Ela falou que é a irmã mais velha do Netan Que é a nossa Eu vou fazer um mistério de você trabalhando Tu corta essa parte aqui? Agora que... Oh, e por que falha as vezes assim, tipo, dá um preto? Porque tem um sensor aí de colocar a filmagem e você olhar o display do olho, não da tela Ah, que doido Tá E aí, como que tá saindo a experiência aí de videomaker por uma madrugada? Madrugada da esquina Daqui a pouco esse vídeo vai tá no ar, hein? Ih, depois do que eu fiz eu acho que o Pacheco gravou Tem entrevistado o Max ali, ó O Max tá esperando o Uber vim buscar Cadê o Max? Tá esperando o Uber Ei, Max E aí O que tá fazendo essas horas na moção? Ah, eu vim gravar uns videozinhos, treinar E agora eu tô esperando o meu Uber chegar pra eu ir embora dormir E você vai vir aqui amanhã? Novamente? Conosco? Sim, todos os dias aí, fidelizando Você adora vir nas madrugas, né? Por que tu vem nas madrugas aqui? Ah, porque youtuber raiz mesmo Ele dorme de manhã E na madruga ele trabalha, produz Concordo com você plenamente É isso aí E não esquece aí, galera Fideliza Felas Dá um zoom Fideliza Felas E olha, esse é o Max Daqui a pouco ele vai pra casa Mas ele vai em segurança Porque, como a gente sabe Amanhã ele tá aí novamente Amém? Vamos ver Pra finalizar Uh, pra finalizar de onde partiu? Cadê o pai? O pai? Foi comer Foi bater o saco Comer Mas ele não tá aqui na mansão? O pai? O pai saiu? O pai saiu? Não me abandonou? Tá bom Saiu, pai Saiu, papai E é isso aí A gente finaliza Com o Guilherme dizendo A gente finaliza com o Gui dizendo Tensação, senhoras e senhores Sempre muito Imensa Na madrugada Cheio de problema Tamo junto Deixa eu ver se meu arquivo aqui já passou Como é que se liga meu povo? Gente, como é que se liga? É, calma, calma, calma Já foi até ali, daí eu matou Alguém disse Tensão 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 Obrigado.